E o assunto de hoje é qualidade, tecnologia e soluções inteligentes para a vida das pessoas. Nós vamos conhecer a Italinia Móveis Planejados. Fala turma, tudo bem com vocês? Olha, hoje o A Casa É Sua está aqui na casa da Italinia. Gente, muito lindo aqui. Inclusive já estou aqui com ela, com a Mônica Gimenez, que vai estar tirando todas as nossas dúvidas e apresentando esse showroom maravilhoso. Mônica, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. É uma gratidão e uma felicidade imensa de estar recebendo vocês aqui e dessa vez na nossa casa. Pois é, menina. Eu estou aqui encantada com todos os cômodos. E já que a gente está falando em cômodos, deixa eu te perguntar. Vocês atendem de uma residência todos os cômodos. Quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, tudo. Sim, atendemos casa completa, inclusive corporativo. Olha, corporativo também, bem lembrado. Se você está aí com a sua empresa, está com aquele projeto, procure Italinia, porque eu tenho certeza que você vai ficar encantado ou encantada, assim como eu. Já vamos começar falando das vantagens, porque a gente fala para o pessoal, às vezes eles falam, hum, não sei, mas é muito vantajoso ter um planejado em casa e na empresa também, né Mônica? Sim, sim, muito bacana. Aqui hoje nós temos arquitetos formados, então o seu projeto vai ser feito por arquitetos formados. Então, é pensado em cada detalhe. A Italinia, ela tem um código de rastreio, que é uma outra vantagem. Quando é feito o contrato com o cliente, é liberado esse código de rastreio. Então, de acordo com o contrato e esse código, o cliente, ele rastreia o pedido dele online, em tempo real, na fábrica. Qual é o processo de fabricação que ele está, se ele já está com a logística, até mesmo quando chega aqui para a gente. Uau, gente, olha isso. Isso é muito importante, né? Porque o cliente que está esperando, ele gosta o mais detalhado possível. Sim, a segurança, né? Com certeza. A segurança, então, a segurança dele estar comprando de uma fábrica é muito grande, né? Sem contar que nós temos cinco anos de garantia. Cinco? Cinco anos de garantia. E nós temos também uma financeira própria, que traz vários benefícios para o cliente com isso, né? Ou seja, gente, chegou aqui na Italinia, não tem como não fechar negócio. Porque olha tudo isso, olha essas vantagens que você tem somente aqui. Isso mesmo. Hoje a gente consegue atender o cliente se ele disser que não tem como ele dar uma entrada, não tem como ele pagar a primeira parcela com 30 dias, mas ele precisa dos móveis agora, a gente consegue fazer sem entrada, a primeira para até 150 dias. Uau. Independente da forma de pagamento que ele escolheu, com 30 dias úteis ele está recebendo os móveis dele. Então, quer dizer, quando ele começar a apagar, ele já vai estar usufruindo dos móveis dele, já vai estar montado, prontinho e detalhe, no carnê. Olha isso, gente! Então, olha a sua casa, a sua empresa mais bonita. Aqui é o local ideal. Aqui, neste lugar, nós estamos no ambiente da sala, mas eu vou com a Mônica agora mostrar a cozinha para vocês. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Bom, então nós já estamos aqui na cozinha e Mônica, a cozinha a gente sabe que é um local de muitos detalhes, né? Vamos começar apenas com três aqui agora? Vamos sim. Eu vou citar três que é indispensável para uma cozinha ser funcional e ter uma durabilidade muito maior. Olha, gente, então presta atenção nesses detalhes. Nós vamos começar pelo gaveteiro? Pelas gavetas. Aqui é uma corrediça, é uma corrediça invisível. Ela está protegida de toda gordura, de poeira, da sujeirinha do dia a dia. Então a vida útil dela é muito mais superior que as demais que ficam expostas, como essa outra aqui que a gente está vendo. Bom, e saindo das gavetas, então, a gente vai para a porta com amortecimento, é isso? Isso, isso mesmo. O amortecimento, ele é muito funcional no nosso dia a dia, sem aquele barulho chato, bateção de porta. Então é bem legal e é bem funcional no nosso dia a dia também. E ainda falando dessas portas, tem um detalhe que também a gente sabe que toda dona de casa tem um probleminha, né? Isso, que é os puxadores de cava, tá? Os puxadores de cava da Italínia, nós temos esse acabamento nas laterais. Então você não tem perigo de se cortar, não fica um material cortante. Ele tem toda a Italínia preocupada com o acabamento. Perfeito, Mônica. E agora falando do material, né? Da madeira em si, o que você traz para a gente de diferencial? Legal. Agora você chegou num ponto que é a questão da durabilidade do móvel. Por que a Italínia dá 5 anos de garantia? Por todo esse diferencial que eu vou citar agora, que é bem bacana. Todo o material da Italínia, ele vem no plástico bolha, com proteção nas laterais, etiquetado o nome do cliente. Gente, isso é uma segurança que o cliente está comprando um material realmente de fábrica. Olha isso, gente. Então pode até mostrar para o pessoal assim, ó, para eles verem. Olha que... Desde um parafuso até as chapas maiores, ela vem desta forma. Olha, adorei. Posso ver? Fica à vontade. Uau, gente. Olha isso. E esse aqui é o quê? É só um parafuso, né? Esse daí é um pedacinho de madeira aqui que eu peguei mesmo só para trazer de exemplo para vocês, tá? Outro diferencial é todas as extremidades de todas as peças, inclusive as que vão para a parede, a Italínia é fitado. Não tem nenhuma extremidade sem fitagem. Olha, isso é muito importante, derramar algum líquido, né? A gente sabe. Não precisa nem derramar. Mas se você tiver uma infiltração na parede, o que acontece? Se a madeira não está fitada corretamente, ela vai infiltrar direto na madeira crua, onde vai te trazer um problema muito sério, tá? Até mesmo a troca do móvel. Outro detalhe também, eu vou ter... Você me permite abrir aqui rapidinho, só para mostrar? A Italínia, ela tem um acabamento bem bacana. Entre a madeira e a fita borda, passa um revestimento. Você não vê a madeira crua. Caiu uma aguinha aqui, está bebendo um copo de água, qualquer bebida caiu, passa um pano, secou, acabou. Não vai infiltrar na madeira, devido a esse acabamento em todas as quinas. Olha isso, gente. Então, olha, além de tudo isso, eu sei que você está aí em casa pensando, nossa, Mari, que cozinha maravilhosa, quantos detalhes, né? Mas a cozinha aqui de casa é pequena. Como que a gente faz nesse caso? Vamos lá, que eu vou te mostrar uma que tem ali bem compacta e bem bacana. Gente, estou me sentindo na verdadeira casa de boneca. Olha essa cozinha aqui maravilhosa. Mônica, conta para mim qual que é o tamanho, a metragem dessa cozinha. Estou encantada. Mari, essa cozinha nós temos R$ 1,70 por R$ 1,26. Olha isso, gente. Não, aqui, ó, vocês podem ver quanto está organizadinho. O espaço é pequeno, mas tem espaço para você guardar tudo, fazer os seus serviços do dia a dia. Então, você que está aí em casa falando, ah, não tem espaço, aqui a Mônica trouxe a resposta para você. Aqui nessa cozinha nós temos de tudo um pouco, dispenseiro, gaveteiro, módulo de canto, módulo superior, prateleira para decoração. Então, dá sim para você transformar a sua cozinha, que é compacta, num ambiente bem agradável e funcional. Gente, ó, Italínia fica aqui no centro de Três Lagoas. Por favor, pode contar para o pessoal qual que é o endereço, como que eles te acham, nas redes sociais, porque eu tenho certeza que depois dessa cozinha aqui, encantadora, o pessoal vai vir falar com você, Mônica. Isso mesmo. Estamos na rua Dr. Munir Tomé, 174, bem aqui no centro. Gente, olha, isso aqui é só um pouquinho do que a Italínia pode proporcionar para você. Então, vem até aqui, conversa com a equipe, que eu tenho certeza que você vai amar. Ó, beijo para vocês. Mônica, muito obrigada. Eu que agradeço.